Queridos, vamos continuar aqui, né, agora a nossa aula, espero que vocês tenham gostado lá da primeira parte, vou tentar encurrar, né, minha cara tá falando esse negócio, paciência, a gente vai aqui falar de um assunto que a gente fala de estrutura, né, de neonatomia, etc, a gente não pode se furar de explicar um pouquinho sobre a organização dos circuitos corticais, o córtex é uma camada, né, de substância cinzenta, ou seja, córtex de neurônios com microcircuitos, assim, axônios não minimizados, ou seja, circuitos com fibras não minimizadas, né, é exatamente o processador do cérebro, enquanto que a substância branca é formada basicamente por axônios minimizados, né, que é o que conecta esses circuitos, né, organizando, assim, a anatomia funcional do cérebro. Mas o córtex, ele é microscopicamente organizado em camadas, seis camadas, né, camada 1 a 6, contado a superfície para a profundidade, né, essas camadas, tirando o camadão que só tem fibra, elas contêm, né, predominam nela espécies celulares diferentes, por exemplo, a camada 3 é uma camada granular, é onde, é verdade, a camada 4 é uma camada granular, é onde você tem mais interneurônios, os neurônios, neurônios que intermediam os circuitos locais, enquanto existem camadas, como a camada 5, por exemplo, né, e a camada 3, que tem neurônios, que são esses aqui, ó, que são os neurônios piramidais, né, isso aqui é um neurônio piramidal, você tem o corpo, ele tem esse nome exatamente, porque o corpo já tem uma forma triangular, né, e ele tem dendritos neste, neste e neste sentido, são os neurônios mais complexos do córtex cerebral, né, e geralmente são neurônios de projeção, que emitem axônios por longas distâncias, né, os neurônios motores, corticais, são todos neurônios piramidais, por exemplo, também são os principais neurônios, causam exatamente porque o dendrito, eles têm um dendrito apical, ou seja, esse aqui, por exemplo, está na camada 5, na profundidade do córtex, esse dendrito, ele atravessa 3, 4, 5 milímetros, o córtex, ele tem uma espessão de 5 milímetros, né, ou seja, é uma fibra muito longa, né, em termos celulares, até a camada 1, onde ele vai produzir colaterais, para poder fazer conexões com outras células, né, esses neurônios piramidais vão ser os principais células na geração do sinal que a gente capta no eletrocefalograma, que a gente vai ver na próxima aula, né. Agora, o que a gente sabe é que essas camadas, elas têm características que vão criar ao longo do cérebro, né, e essa variação das camadas, principalmente da espessura das camadas, ela foi observada por Brodmann, no início do século XX, que devia ser um cara que não tinha muito o que fazer, porque ele teve um trabalho hercúleo de olhar um cérebro humano inteiro no microscópio, provavelmente não, mas vários cérebros humanos, e dividir o cérebro em áreas, chamadas áreas de Brodmann, né, conforme a espessura, ou seja, as características histológicas desse córtex, né. O que foi se observando a partir daí é que as áreas de Brodmann, ou seja, essa descrição histológica, né, ela tinha uma relação intrínseca com a funcionalidade dessas áreas de Brodmann, ou seja, as áreas, ou seja, a espessura do córtex estava relacionada com o papel funcional dessas áreas. Então, exemplo, a área 17, por exemplo, que é o córtex hospital, chamado córtex hospital primário, o córtex visual primário, é uma parte do córtex extremamente complexa, talvez o córtex primário mais complexo de todos, que recebe os sinais do sistema visual, né. E, por exemplo, existe essa área aqui, que é a área 4 de Brodmann, que ela basicamente delimita o córtex motor primário, que é o córtex aonde saem, estão os neurônios, né, que vão formar a primeira via descendente com as informações, né, sobre os padrões, sobre os comportamentos motores. Vocês viram na parte 1 da aula, né, que o sistema de produção, que são os núcleos da base, mandam a informação para o córtex motor, ou seja, para a direção, e ela que decide jogar isso para baixo, via talo e desce, né, o que se chama de trato piramidal, né, efeito de neurônios piramidais, que vai descer para poder ser, ser processado diretamente na medula, para ser transferido para a informação por motos neurônios, e assim, a gente conseguir produzir os nossos comportamentos motores, né. Então, é, a, 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 a anatomia estológica do cérebro, estudada de forma hercúlea, obsessiva por Odman, nos dá, diretamente, assim, nos ter uma correlação direta com a atividade dessas áreas. Ou seja, são áreas, se delimitam, regiões fisiologicamente distintas. aqui, a gente vê uma figura do Candel, que mostra exatamente a diferença, né, aqui embaixo, nessas lâminas, né, do perfil da, da seção cortical, de áreas diferentes, né, o córtex primário-motor, que seria a área 4, a gente tem um, uma camada 3, uma camada 5, bastante desenvolvidas, camada 5, uma camada de projeção. Então, a gente vê, por exemplo, o córtex primário, que é um córtex um pouco mais fino, uma camada 5, que é uma camada de projeção muito pequena, mas uma camada 4, mais larga, que é uma camada, exatamente, que recebe informações de outras regiões, de outros segmentos, né. A gente vê, hoje, como o córtex paretal, né, que é um córtex mais espesso, onde você também, você vê camadas 4 e 5 não tão desenvolvidas, umas camadas 3 e 6, que vão, que vão exatamente produzir circuitos colaterais, para córtex paralelos, ou conexões, né, ou processar informações internas, né, que formam essa, um subtipo diferente, um corte de associação, né, que é um córtex que, a gente vai falar ali na frente, ele basicamente, ele não, diretamente, não se relaciona nem com os tipos sensoriais, nem com processos, comportamentais, e sim, é onde as associações entre os mundos de experiência e comportamento são feitas, em diversos níveis, né, e a partir daí, então, a gente considera que as regiões funcionais dos córtex de associação são regiões relacionadas com os processos cognitivos mais complexos, né, por exemplo, orientação atencional, resolução de conflitos, tomada de decisão, atenção seletiva, né, interpretação de rosto, né, isso ainda é um córtex secundário, mas, por exemplo, a construção de uma memória visual, por exemplo, tudo isso vão em sistemas de associação, que a gente vai estudar daqui a pouco também. Uma outra organização que não está falada aqui, né, é... porque ela foi descoberta, e ela não é tão bem definida do ponto de vista estrutural, né, mas ela foi, diria nem descoberta, talvez modelada, né, mais pro... na década de 80, por aí, mais ou menos, 90, né, que é chamada organização colunar do córtex. Ela inicialmente foi descoberta, né, tanto em camundongos, que são colunas corticais, na região somatossestiva do camundongo, representa as vibistas dele, que se chama de Berryfield, na década de 60, quando o Rubio Wilson descobriram a função, ou seja, a organização funcional, fizeram um modelo de organização funcional para o córtex ao primário, descobriam colunas corticais, ou seja, onde alguma... onde... funcionalmente, as células teriam um papel muito parecido, que a gente vai estudar na aula de sistema sensorial, né, aqui. Então, essas colunas, na verdade, virtualmente se entende que todo o cérebro, ou seja, toda essa superfície cortical que tem essa... essa organização estratificada em camadas, também tem uma organização vertical em colunas, que seriam, digamos, talvez assim, uma unidade de processamento de informação, né, pelo que a gente já conhece nesses dois exemplos que nós falamos, por exemplo. Existem já... Patrícia Goldmarraki escreveu colunas funcionais no córtex frontal relacionadas ao work memory, né, o modelo dela, e basicamente a gente poderia dizer que seriam como, assim, um byte, talvez, um megabyte, alguma coisa assim, um espaço que interpare, interpreta e processa ou um fragmento da informação, mas dentro de uma forma complexa. Então a gente pode dizer que o córtex é um conjunto de colunas, sendo essas unidades mais complexas de processamento, que contém alguns milhares de neurônios piramidais, por exemplo, né, e se distribui em todas as regiões especializadas do córtex, né, isso ainda é uma coisa, assim, como eu dizer, muito mais... é muito virtual, não existe uma delimitação anatômica dessa coluna, né, ela é basicamente uma descoberta funcional, né, então ela também é um modelo de organização, não é uma coisa tão estanque, tão física, concreta, quanto as colunas corticais. Mas esse mosaico do cérebro de regiões que tem especializações funcionais, formando uma coxa de retalhos muito bem costurada, a gente vai ver a costura na próxima aula, né, ela tem também uma característica hierárquica, né, isso aqui é um modelo que eu fiz, nunca publiquei ele, né, mas eu costumo usar ele em aulas, e, mais exatamente, essa organização funcional hierárquica, que é, de certa forma, é organizada em regiões específicas do cérebro, estruturas específicas dessas micro-regiões. Começa aí, na sua esquerda, com a transdução sensorial, né, que acontece exatamente no córtex primário, que a gente chama, são regiões corticais que recebem em primeira ordem o sinal dos órgãos dos sentidos ou dos seus núcleos subcorticais que pré-processam isso, né, córtex usual primário, o córtex auditivo primário, córtex sombra sensorial primário, são os três modelos de estudo que a gente usa na neurociência, né, essa informação que é primeiro transduzida, o que que seria transdução? Seria exatamente transformar a qualidade dela de um princípio físico, de uma ordem física, onda eletromagnética, vibração sonora, para algum tipo de código neural, que nesse primeiro, nessa primeira ordem, ele é muito topográfico, ainda a gente vai entender isso daqui a pouco. Depois da transdução sensorial, a gente poderia falar na representação da percepção, representação perceptual, outras regiões chamadas secundárias, elas vão começar a interpretar essa imagem, criar representações que já são chamadas de perceptos. A gente vai estudar isso em outras aulas daqui pra frente. Ou seja, enquanto o arredo corte visual primário, ele processa, não assim, informação relacionada à forma do objeto, ou seja, basicamente é como se ele projetasse, fosse um painel onde a atividade celular espelhasse o que está no campo visual, tipo assim, olhando pro meu rosto, existiam células no meu corte visual que estariam mais ou menos desenhando como, imagina, uma imagem de monitor de fósforo, fazendo aquele contorno, um desenho com a atividade célula, onde cada célula seria um pixel dessa tela de fósforo, e juntas elas formam uma imagem, e é assim que provavelmente o corte visual primário funciona mais ou menos. O corte secundário já não tem mais essa topografia, ele já vai falar, por exemplo, vai existir neurônios que vão representar a cor que está ali naquela imagem, vai representar textura, tamanho, os elementos da imagem, isso tudo multimodulado pela tensão. Então, a representação perceptual é onde essas áreas chamadas áreas multimodais, a gente vai ver uma imagem disso ali pra frente do corte visual do bacaco, de um artigo da década de 90, já vão começando a organizar, a classificar, a organizar de forma sistemática a informação sensorial, com representações que depois são unidas entre sentidos e incresentes, formando as chamadas representações multimodais, ou seja, os meus córtex secundários visuais vão conversar com os auditivos, com os somatos sensitivos, por exemplo, pra conseguir representações perceptuais mais complexas que provavelmente já trazem uma identidade perceptual para determinada coisa. Existe ali uma representação multimodal pra mim que está relacionada com a minha voz, com a textura da minha barba, com a minha imagem, ou seja, independente do canal ou às vezes em vários canais que formam paralelas de sentidos, você constrói essas informações multimodais, que por sua vez, provavelmente, elas já vão reduzir, já vão formar também essa representação multimodal, trazendo informações da memória a curto prazo e do sistema límbico, que não estão desenhados aqui, porque eles são, nota que eles são paralelos, ou seja, emoção, motivação e memória a curto prazo, elas estão ali acompanhando todo esse fluxo, ladeando, ou seja, para cada nível desses, existe um nível de processamento, existe em paralelo um processamento de memória, um processamento emocional e um processamento motivacional, mas, digamos assim, então, aqui no nível da representação multimodal é onde provavelmente vão se formar os qualias, a gente vai falar mais disso na aula que vem, que já são as representações das minhas experiências, ou seja, não é mais a imagem perceptual do Dmitri, a construção perceptual do Dmitri, é a experiência que você tem com o Dmitri, então, isso é muito mais complexo, simplesmente, uma percepção, isso é já uma construção que envolve afetos e uma história, essas representações aqui, estão todas no cérebro posterior, então, daqui para frente começa o cérebro anterior, que é o cérebro que já é dentro da intimidade do córtex frontal, por exemplo, onde a gente vai ter a representação do pensamento, que é provavelmente uma produção linguística, e a partir do pensamento, você constrói um plano de comportamento, ou seja, você pensa em alguma coisa e vai decidir o que fazer, aqui a motivação começa a funcionar de forma mais intensa, e aqui que ela funciona, você não tem muita motivação na percepção em si, aí você vai estabelecer programas motores, inclusive nas estruturas subcorticais, os gangues da base, que vão ter uma representação motora no seu córtex motor primário, que por sua vez vão gerar uma atividade motora na sua periferia. Essa é a hierarquia dos processos cognitivos, da função do cérebro, ladeada pela memória, de um lado, que é o outro campo, produzindo a memória, gerenciando as memórias a curto prazo e longo prazo, de certa forma, e de outras emoções e motivações, que são duas faces do mesmo sistema. A gente vai ver isso também mais pra frente. Tudo isso aqui modulado, lembra da aula de neurotransmissores, pelos sistemas monominérgicos. A gente vai ter atenção modulando isso, ativação ou hipotivação desses processos, principalmente no nível de emoção, motivação, memória, excitação e atenção é que esses sistemas vão funcionar, modulando toda essa cadeira hierárquica que está muito linear, está muito simplificada, robotizada, mas é pra ser didático, pra vocês entenderem os níveis do processamento. Obviamente, existem saltos que podem acontecer aqui. A gente pode sair direto da representação perceptual aqui pra representação motora. e eu falei é, é, muitas das nossas alças, chamadas de função sensório-motora, elas são diretas, não passam pela superfície cognitiva. Quando um cara está jogando tênis, por exemplo, ele reage a bolinha muito antes da sua consciência elaborando o significado, uma experiência subjetiva pra aquilo. Então, existem alças diretas, ou seja, você sai de um córtex sensorial e vai direto pra o córtex motor sem passar às vezes por plano, por nada, porque tudo isso está muito subcorticalizado também. Então, a gente já pode fazer isso. A gente pode desenvolver esse tipo de atalhos pra dinamizar os comportamentos. E isso é realmente um processo que filogeneticamente evoluiu. Posso dizer assim que os mamíferos mais primitivos que tinham neocórtex, provavelmente eles só tinham a integração sensório-motora deles era muito básico, sem mecanismos cognitivos muito sofisticados, que pudessem falar que esse bicho tinha experiências complexas ou planos mirabolantes para os seus comportamentos, mesmo que sejam decisões que a gente viu. E o interessante é que mostra exatamente que existe uma verdadeira filogênese, a gente vai ver isso no próximo slide, que essas áreas em mamíferos mais primitivos primárias ocupam um espaço relativo maior do que as áreas secundárias. Aqui no cérebro humano, a gente observa que por cores, essas cores mais intensas aqui, mostram a região do cérebro destinada aos cortes primários, que são esses córtex que vão primeiro transduzir a informação sensorial e fazer a representação motora para ser efetivada lá na periferia, pervia medula. São uma região pequena relativamente, talvez 15% do córtex seja ocupado por regiões motoras. As regiões secundárias estão em cores mais leves, que vocês estão vendo aqui, que seriam as regiões visuais secundárias, unimodais, aqui a sensorial, aqui as regiões motoras secundárias, formando assim, talvez ocupando menos de 30% do cérebro. Então, posso dizer que 50%, 60% da superfície cortical ou mais é essa região branca, que são os córtex de associação. Aqui eu tenho o córtex de associação do cipotempo parietal, que ainda é um córtex entre aspas relacionado às experiências, que integra as informações sensoriais desses três canais, para formar interpretações multimodais, por exemplo. Como eu disse, aqui a gente tem o ser humano mostrando essa proporcionalidade entre regiões primárias, secundárias e de associação. A gente tem essas mesmas estruturas em duas outras espécies. Aqui no macaque, quando você falou o macaque, macaque, é um tipo é um pré-eipo, o eipo é o chimpanzé, orangotango e gorila. São espécies primatas como o macaco-prego, que não são tão sofisticadas, não são antropóides, não são eipos, não são primatas de grande porte, que têm uma similaridade não só física, quanto também comportamental, muito grande com o homem. Então, a gente observa cada cor aí é uma região, essa cor, a gente está aqui basicamente falando de estruturas somatossensitivas e motoras aqui no ser humano, a cor, aqui essa cor verdinha representa o córtex somatossensitivo secundário, aqui o córtex visual primário, aqui a região somatossensitiva córtex somatossensorial primário e com o motor primário, olha a proporção que esse córtex ocupa no cérebro humano, observa o que ele ocupa no cérebro do rato, ou seja, o cérebro do rato é basicamente o córtex primário, olha aqui, essas cores aqui, o laranja, esse rosinha e esse roxo, são os córtex primários visual, somatossensorial e motor. Ou seja, a cognição do camundongo é muito limitada em comparação com a cognição humana, as associações que ele faz, enfim, ele é basicamente a alça de comportamento acessório-motor, uma cognição bem mais simples, o macaco, a gente já vê que já é um cérebro extremamente mais sofisticado, ele ainda tem as regiões de associação com uma proporção menor do cérebro em relação às regiões primárias. Aqui está a região secundária, em verde, olha no cérebro humano e olha no cérebro do rato e olha no cérebro do macaco, como que a coisa vai evoluindo à medida que a complexidade da mente aumenta. Existe uma relação intrínseca aí, a mesma coisa, a gente pode falar para o hipocampo, o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas, na verdade, você tem neocórtex límbico, mas você tem estruturas corticais, arquicórtex, paleocórtex, no hipocampo é um arquicórtex, que é a dobra, a gente fez isso da ele na aula de memória, que é exatamente a dobra mais medial do córtex, do lobo temporal, ele é um arquicórtex associado ao giro paraipocampal, ao córtex, como é que chama, gente, ao córtex piriforme, olfativo, tem o giro do síngulo, que está aqui na região mais mediana do córtex, na face interna, supra, justaposto ao corpo caloso aqui, que também faz parte do sistema límbico, mas essas estruturas que estão coloridas aqui são basicamente o arquicórtex, hipocampo e estruturas subcorticais e de encefálicas na sua grande maioria, mostrando a proporção dessas estruturas no cérebro humano no camundongo em B, ou seja, nós somos seres afetivos e emocionais, mas o camundongo é muito mais do que nós, ou seja, o aparelho límbico dele que vai ter funções que nós também não vai ter mais, é uma estrutura que evolui filogeneticamente e neles ainda ocupa uma proporção muito grande do encéfalo, do cérebro. Aqui, a gente pode ver a formação hipocampal em três espécies, no rato, no macaco, no antropóide e no ser humano mostrando o córtex entorrinal, lembrei o nome dele, que liga, é um córtex associativo, é um córtex secundário do sistema olfativo, que é extremamente primitivo, olfato é o nosso sentido mais primitivo, tanto que até em filme, quando você vê alguém no estado animalizado, ele fica mais olfativo, né? Aliás, durante nossa vida límbica, no sexo, por exemplo, olfato, paladar, tem um papel muito mais preponderante do que a audição, por exemplo, até para os feromônios, que nós ainda somos sensíveis a eles. A gente observa o sistema límbico, que a gente vai estudar com mais detalhes, que é o conjunto de estruturas relacionadas às nossas produções emocionais, na verdade, relacionadas à nossa homeostase comportamental, que seria o termo mais técnico, que eu acho que seria até um termo melhor para emoção, né? Ele também tem essa desproporcionalidade entre mamíferos mais antigos, mais primitivos e o ser humano, que é o mamífero mais moderno que a gente tem, né? E essas estruturas, aí a gente está vendo um esquema, vocês estão vendo aí à direita, parece uma placa de circuito, esquema de placa de circuito de televisão, de computador, mas é, mas isso é uma placa de circuito cerebral, exatamente o cérebro do macaco, né? Você observa à direita, à esquerda, o córtex dele totalmente aberto, né? E você vê essas divisões aí, ó, numeradas, são áreas de Brodmann, tá? Do macaco. Em cor, estão regiões relacionadas com a fisiologia visual, né? V1 é a região visual primária, o córtex visual primário, né? Essas estruturas aqui, ela está montada no cérebro, dobrada, aqui ela está esticada, aqui você tem uma visão medial e aqui lateral do cérebro, e aqui está a esquema de circuito, ou seja, cada cor dessas está relacionada aqui, nesse circuito, e essas linhas mostram exatamente as conexões córtico-corticais via substância branca entre essas estruturas. E cada pedacinho desse é uma unidade funcional, ou seja, um pequeno processador de algum tipo de informação visual, cor, textura, tamanho, relação, por exemplo, espacial, posição em relação ao meu corpo, e um monte de coisas, tanto do nível da, assim, da dimensão de onde essa imagem está, esse elemento, quanto do que ele é. A gente vai estudar isso na aula de sistema visual, né? Então, esse é um circuito para vocês verem a complexidade da coisa. Isso aqui é muito básico, porque eu estou analisando um aspecto mesoscópico, ou seja, eu, na década de 90, quando se estudava, a gente estava nessa fase do estudo, ou seja, neuroanatômico-funcional, se conhecia, sabia que cada região fazia, mas não se tinha a menor ideia de como ela fazia isso. Hoje, a gente tem uma ideia mais vaga, mas a gente está começando a chegar mais perto de como elas fazem isso, né? Então, ou seja, a gente estava no nível macroscópico, ou seja, eu conheci a placa do circuito e não conseguia conhecer os processadorzinhos que funcionavam nesse circuito. Mas dá para a gente entender a complexidade disso tudo, né? E todo esse circuito que você viu na slide anterior, e a gente tem aludido desde o início dessa parte da aula, ele tem uma versão hierárquica, córtex primário, córtex unimodal, ou seja, secundário, e depois os córtex polimodais. E essa figura que está aqui exatamente trazendo para a gente essa divisão do cérebro anterior e posterior, que aqui também existe, mas eu juro, quando eu pus no nosso livro de fisiologia, eu não conhecia essa imagem ainda. Mas exatamente como que essa relação, ou seja, a gente tem uma hierarquia que tem uma alça completa que faz isso aqui na informação, que seria, por exemplo, o nosso comportamento consciente de decisão lá da aula 2 mais complexo. Você vê um contexto de estímulos sensoriais que produzem uma experiência relacionada a emoções, motivações e memórias, que é levada a um nível sofisticado via pensamento para você tomar suas decisões econômicas e a partir daí você gerar todo um plano de resposta até chegar no comportamento motor final. Isso aí é o supra-sumo das potencialidades das faculdades cerebrais humanas. Mas vocês estão vendo que tem setas intermediárias que falam que existem esses atalhos onde a informação cruza de um lado para o outro. E esses atalhos podem estar descritos aqui nos níveis de circuitos. A gente tem circuitos primários, ou seja, onde um córtex primário se conecta direto com o córtex motor ou um córtex relacionado ao comportamento. Por exemplo, aqui, por exemplo, a área 17 é a área visual primária que se conecta direto com o frontal eye field que é uma parte do córtex frontal que coordena a movimentação dos meus olhos. Por exemplo, quando você percebe uma imagem que te chama atenção para as suas próprias qualidades, tipo a cor e tudo, você já joga o olho direto para lá e isso não passa para um processamento multimodal, de toda aquela alça completa da complexidade. São atalhos que o cérebro usa para poder otimizar a integração sensório-motora dos movimentos oculares. É um exemplo. Isso já existe em nível cortical, reflexo, escuta um barulho, pá, você olha. Ou seja, dentro de próprios núcleos lá do tronco cerebral e de encéfalo, já vão fazer conexão entre movimento, padrões de movimento, reflexo, movimento ocular relacionado a um barulho, por exemplo. Tudo isso é só alça de integração. Vamos lá para a aula 2 de novo, quando a gente vê aquelas diversas cenárias. Tudo aquilo existe no cérebro do homem. E a gente observa que quanto menos evoluído é, ou mais antiga é a criatura como o macaco, isso é mais expressivo dentro do repertório comportamental. Então a gente tem, por exemplo, ligação entre cortes e distração no modal. Isso aqui, por exemplo, seria dos nossos córtex sombra sensorial ou poderia ser o visual posterior, o parietal posterior com a região pré-motora que planeja o movimento, por exemplo, uma alça de comportamento, por exemplo, de associação acessório-motora que o tenista usa. Óbvio que existe um plano motor, óbvio que existe toda uma codificação mais complexa ali, ou seja, ele sabe que aquilo é a bolinha e não é um passarinho que está voando e já produz um comportamento, mas tudo isso dentro de um sistema mais dinâmico e rápido e que está a priori, está aquém da nossa consciência. O tenista, quando ele está jogando, ele não está consciente, não falando de automatismo, ele não está consciente do que ele está fazendo. Ou seja, os experimentos já foram feitos, alguns milissegundos depois dele bater na bola é que ele processa toda a consciência do comportamento dele, mas ele já bateu na bola, a bola já foi para uma determinada direção do campo adversário e já fez o papel dela e tudo isso foi processado antes da consciência saber que estava acontecendo. E aqui a gente tem as alças que são multimodal que já vão envolver diversas estruturas, alças mais complexas, uma vez todas as línguas e tudo, já vão dar para a gente esse comportamento mais complexo. Por exemplo, a área inferotemporal, por exemplo, é uma área que percebe, já te dá representações mais complexas da imagem, tipo, me diz o que aquilo é, já é o rosto, por exemplo, a representação do rosto já está ali nessa região, por exemplo, já manda para as regiões associativas frontais, já vão ter comportamentos mais complexos assim, toda essa cadeia acontece. Enfim, isso aqui a gente está mostrando nesse slide essa heterogeneidade funcional com alguns exemplos reais via experimentos que utilizam a ressonância funcional, magnética funcional para a colheita de informações sobre a atividade cerebral. A gente está vendo aí no painel de cima aqui, um mosaico de regiões que estão sendo ativadas numa tarefa de tomada de decisão. Por exemplo, se dá duas cartas para o sujeito, o sujeito tem que escolher qual carta ele quer. se tem duas pistas ele tem que escolher qual das duas ele seleciona para a bolinha ir naquela direção ou até mesmo decidir se ele aperta o botão da direita ou da esquerda em relação ao que ele está vendo na imagem, se, por exemplo, a seta que aponta para a direita ou a esquerda, se tem interferência de flancos os estímulos que estão interferindo naquele processo de percepção então aqui a gente tem estudo mostrando aqui todas essas atividades dentro do córtex dentro do cérebro anterior. Aí eu vario, eu tenho aqui um padrão de uma tarefa de tomada de decisão de resolução de conflito, por exemplo. A pessoa tem resolução de conflito de tarefa de Q-Tag ou seja, o cara tem que me dar um acerto de falar ele vê uma seta na tela e ele tem que me dizer com as teclas apertando a tecla direita e esquerda do teclado se aquela seta está voltada para a direita ou para a esquerda. É um exemplo. Aí eu coloco dois flancos com setas que podem entrar em direções opostas que vão confundir a pessoa e ele vai ter que resolver aquele conflito. Aí ele ativa por exemplo o giro do símbolo anterior uma regiãozinha do cérebro que a gente vai estudar ainda em alguns momentos desse curso que é uma região relacionada com resolução de conflito que também está relacionada de certas patologias como o transtorno obsessivo compulsivo é um defeito dessa região por exemplo em alguns modelos psicofisiológicos que a gente tem e a imagem de baixo o painel de baixo mostra por exemplo já o cérebro posterior tanto lá para o parietal temporal e ocipital regiões sendo ativadas para reconhecimento de imagens. por exemplo aqui eu tenho um experimento mostrando a região sendo ativada quando o rosto é mostrado o rosto familiar e não familiar é mostrado para a pessoa que está sendo experimentada já estou estudando as minhas percepções em alguns aspectos quando eu ativo vejo também ativação de hipocampo ativação de ínsula ativação de estruturas de encefálicas estruturas corticais no nosso sistema límbico eu estou estudando já estou começando a poder estudar os padrões de experiência ou melhor o correlato funcional cerebral dos nossos padrões de experiência subjetiva tem um campo assim formidável para a ressonância funcional ser usada no estudo da anatomia funcional do cérebro e também de como esse cérebro funciona o que condiciona o funcionamento dessas partes do cérebro então aqui é para vocês terem ideia muito superficial muito raso muito ampaçã de como a gente pode de exemplos reais dessa segregação funcional em regiões especializadas em atividades específicas do cérebro vocês estão vendo que são regiões específicas que vão sendo estudadas que vão sendo descobertas a partir desses experimentos isso aqui é uma coisa que eu adoro como psiquiatra como cientista como fisiologista que é um velho modelo da especialização hemisférica do cérebro se esse cérebro é todo dividido em regiões especializadas a gente tem o chamado cérebro anterior que é o cérebro das produções dos comportamentos cérebro posterior que é o cérebro das experiências a gente também tem os nossos hemisférios isso não é uma coisa unanimemente aceita porque isso não foi definitivamente demonstrado mas é uma tese muito bem consolidada na neurociência de que os dois hemisférios eles respondem entendeu pelas duas pelas duas pelos dois pelos dois pilares que formam a personalidade a individualidade a subjetividade humanas o hemisfério esquerdo do cérebro seria um hemisfério relacionado com todos os processos verbais ou seja de produção de linguagem o que necessariamente verbal não significa comunicação nem fala significa código linguístico tá bom a fala é muito mais do que simplesmente a produção verbal do hemisfério esquerdo né a comunicação verbal é muito mais do que isso mas o código linguístico tá ali as nossas o nosso raciocínio matemático aritmético né espacial né analítico esse esse o hemisfério esquerdo é o hemisfério destinado a você conhecer objetivamente o mundo né e a interagir com ele de forma objetiva poderia dizer assim quanto que o hemisfério direito é o hemisfério de tem funções muito menos objetiváveis muito menos delimitáveis mas está relacionado com toda a expressão criativa afetiva da nossa cognição ah mas afeto não é emoção né sim querido sim óbvio mas existe uma cognição afetiva a partir daí produção de sentimentos por exemplo toda 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 quando você tem uma ideia vou falar uma ideia ela tem um componente lógico matemático duro objetivo que é do hemisfério esquerdo mas você também tem uma paixão tem um contexto e toda uma história semântica que te envolve efetiva e criativamente essa ideia que é o hemisfério direito direito a arte é o produto do hemisfério direito a ciência é o produto do hemisfério esquerdo a gente vai estudar isso lá no final do curso de cognição superior mas já estou mostrando isso para vocês aqui né e algumas evidências experimentais disso são ou seja essa ideia começou a ser mais consolidada do ponto de vista de neurocientífico para o estudo da própria linguagem humana a gente vocês aí principalmente que estudam psicologia já estudaram a matéria de neuropsicologia sabem que numa esfera esquerda no lobo frontal esquerdo está a área de brocar que é a área que produz a linguagem verbal código linguístico verbal a fala né o conteúdo da fala quanto que a área de Wernicke que está no lobo temporal é a área da compreensão da linguagem né oral ou seja que chega nos ouvidos e olha que interessante cérebro posterior Wernicke cérebro anterior Brocar região temporal que é uma região altamente relacionada a gente vê nessa imagem não está dando para ver aqui mas aqui no lobo temporal nessa região aqui está o córtex auditivo que é a área de Wernicke né que é perto da área de Wernicke então aqui a gente tem a compreensão é é informacional da linguagem aquilo que você vê num texto por exemplo quando a gente forma oral mas no hemisfério direito a gente sabe que nas mesmas regiões existem estruturas que vão por exemplo no caso da região do córtex frontal direito existe uma uma estrutura homóloga a área de Brocar que na verdade ela é capaz de produzir a prosódia da voz sem essa área você falaria igual um robô já viram o o o o teletendimento da Vivo do Santander como é oi tudo bom eu sou fulano do Santander da Vivo você me ligou por quê se deu o que prosódia pra essa voz e ela isso foi feito pra quê pra que o 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 cara que tá escutando né ele sinta que tá interagindo com algo humanóide ou seja tem uma interação humanizada com o serviço eletrônico deles né e realmente funciona é muito interessante então seja a prosódia a música o afeto a humanidade a subjetividade da linguagem da produção tournament o esfero direito. Enquanto que a área análoga de Wernicke, no opo temporal direito, ele vai perceber exatamente esse nuance da prosóide, da musicalidade, da intenção. E uma coisa muito interessante que a gente vai ver na aula de cognição superior é que, por exemplo, as pessoas com Asperger, que é considerado um neurotipo que não tem uma competência, uma habilidade afetiva social muito boa. Vários trabalhos produzidos aqui na Fiocruz mostram que nessas pessoas com síndrome de Asperger, o hemisfério esquerdo é muito mais funcionante do que o hemisfério direito. Isso explica, isso é fisiológico demonstrado, isso reforça a teoria da especialização hemisférica, ou seja, as capacidades criativas afetivas e, por isso, da nossa interação social subjetiva, intersubjetiva, é limitada nas pessoas com Asperger, o que produz toda a problemática deles. Mas eles são pessoas intelectualmente perfeitas, codificam a linguagem muito bem e produzem raciocínios lógicos de maneira perfeita ou muito melhor que a média das pessoas. Agora, isso também leva à tese de que existe dentro da diversidade humana, as pessoas podem ter especializações hemisféricas distintas. Eu, por exemplo, eu acho que o hemisfério direito é muito mais dominante do que o esquerdo. Isso tem relação, inclusive, com a dominância manual. Eu sou canhoto, ou seja, a motricidade manual é predominantemente uma esfera cerebral direito, que é o sistema cruzamento intra... que estuda em neuroanatomia. né? Lobo hemisfério esquerdo direito controla o lado esquerdo do meu corpo. corpo. E isso pode ser variável em toda a humanidade. Explicando porque... ou seja, você tem pessoas mais afetivas ou mais objetivas e analíticas. Inclusive, isso é... existe uma teoria da sexualidade cerebral, em termos de... não de sexo, mas de masculino e feminino, formulada por Baron Cohen, né? que diz que no... no feminino predominaria o hemisfério direito e no masculino o hemisfério esquerdo. Eu não concordo muito com isso, não. Não no homem e na mulher. Mas, realmente, se eu pudesse, talvez, nuclear dois... dois padrões de... de... de subjetividade, propriedade da subjetividade, como o masculino e feminino, eu até concordaria. De repente, cada pessoa vai ter o seu... a sua dose de direito e esquerdo, masculino e feminino, né? Enfim... E aqui a gente tá chegando no final da aula já. Acho que vai ter mais uma hora. Não vai ter jeito. Seja um total de duas horas e meia de falatório. Desculpem, mas é um assunto complexo. Eu espero que outras aulas possam ser mais curtas. Por isso que eu, inclusive, divido em duas, né? A gente vai falar da organização... tô todo descabelado, cruz credo... da organização desse... desse... das regiões, principalmente, primárias e subcorticais em mapas topográficos ou mapas corticais, tá? O que vocês estão vendo aí é uma imagem clássica, que vocês já estudaram isso, talvez, até no colégio, no ensino médio, que é chamado de homúnculos de Penfield, né? O que que são esses homúnculos? Penfield era um neurocirurgião e fisiologista, que no tempo que se podia fazer isso, né? Durante a neurocirurgia, ele estimulava... ele começou a brincar de estimular o córtex para, exatamente, estudar a fisiologia dessas áreas especializadas do córtex. E ele descobriu que o giro pré-central e pós-central, né? Existia uma representação topográfica do corpo na superfície desses giros, né? No caso do homúnculo motor, que é... qual dos dois é o motor? Eu não me lembro... é esse aqui que é o motor, esse é o motor, tá? O homúnculo motor... tá vendo como ele forma? Que tal... olha só esse bichinho aqui, que seria uma representação 3D, ou seja, o homúnculo em si, mostra... O que que significa isso? Significa que as células dessa parte do córtex motor controlam os movimentos da mão, né? Essas células aqui do rosto, do córtex motor, controlam a movimentação dessa parte do rosto. O rosto é uma estrutura que faz movimentos muito complexos. A nossa expressão afetiva envolve... centenas? Não sei. Mas muitos músculos. E ela é extremamente plástica, extremamente refinada. Igual o movimento da mão, né? Agora, o movimento do meu braço é uma coisa mais imbecil, né? O movimento da minha bunda, o movimento do meu braço, do meu pé... Então, olha que as outras regiões do corpo, ou seja, tirando mão e rosto... Todas... somente essa parte da superfície cortical motora controla os músculos do resto do meu corpo. O que que significa pra gente? Significa que quanto mais refinado for o comportamento executado pela parte do corpo, mais neurônios são necessários pra processar aquelas informações. Então, ou seja, a superfície cortical é diretamente proporcional, ou seja, a quantidade de neurônios, a quantidade de córtex é diretamente proporcional, né? A sofisticação daquela parte do meu corpo. E o mesmo vale pro múnculo sensorial, que tá aqui do outro lado. A mão, né? A face, principalmente essa parte da face aqui, são as regiões com a nossa maior capacidade de tato discriminatório. Existe um experimento fantástico que vocês podem fazer em casa com o irmão de vocês, né? Ou com a esposa, com quem... Se vocês tiverem um compasso, aquele compasso de escola de desenhar bolinha, abre o compasso assim, mais ou menos deixando uns três centímetros entre as duas pontas. Encosta aquilo da... Manda a pessoa fechar o olho, ela não vê o compasso, quanto se abriu e fechou. Manda a pessoa... Põe na mão e manda a pessoa dizer quantos pontos ela tá sentindo. Ela fala dois. Aí você coloca nas costas, a pessoa fala dois. Aí você fecha o compasso até meio, mais ou menos meio centímetro entre as duas pontas. E repete o procedimento. Você vai ver que na mão a pessoa não vai ter dificuldade de falar dois. Mas nas costas, ela não vai saber. Ela vai dizer o que é um e o que não consegue se definir. Porque a capacidade de discriminação do tato é muito maior nas mãos do que nas costas. E na face também, né? A face no homem ainda é um resquício da evolução filogenética. Os cachorros, os mamíferos que utilizam o focinho para explorar o mundo, eles têm uma representação soma sensorial imensa no focinho. Que é exatamente correspondente a essa parte do nosso rosto. Aqueles bigodinhos, né? Então isso mostra como que a organização... Existe no córtex motor e sensorial uma organização topográfica de correspondência entre grupos de células e regiões do corpo. E essa representação, ela é proporcional à sofisticação dessas partes do corpo. Seja para motricidade, seja para sensorialidade. Aqui é uma imagem de ressonância funcional mostrando no cérebro feminino as regiões do córtex obsessivo que representam clitóris, o córtex e a vagina da genitalia feminina. Que é essa regiãozinha aqui, ó. Eu acho até gratinha, viu? Ou seja, a mulher tem um tato hipocrítico bom lá na pepequinha dela. De repente ela consegue com o compasso descobrir que meio milímetro são dois ou um ponto só. Se vocês quiserem, façam essa experiência. Sejam moças, né? Rapazes com as suas devidas companheiras. E vamos ver. Vocês podem mapear. Vocês podem desenhar um homúnculo, gente. Com um compasso. E esse homúnculo que vocês vão desenhar com o compasso vai ser extremamente próximo do homúnculo fisiológico do cérebro. Que Pence descobriu quando ele estimulava regiões do cérebro. Foi vendo uma área grande de córtex motor que ele estimulava a produzir movimentos na mão. E assim se fez a primeira visão, ideia do que a gente chama de mapa cortical. Que existe para a representação motora. Existe para a representação somitossensitiva. Existe também a representação visual que está aqui. O campo visual, ele é um campo que se projeta na nossa retina. Ou seja, a nossa retina é uma tela de cinema que projeta tudo que existe. Há uma abertura de aproximadamente 180 graus. Não, 120. Vocês vão perceber que você estica o braço e vai trazendo o braço para frente. Na hora que vocês conseguirem ver suas mãos, é o limite do seu campo visual. E esse campo também tem uma representação distorcida dentro do nosso córtex. O corte visual primário, ele representa esse campo visual. E essa figura aqui, que a gente chama de mapa retinotópico. Por quê? Porque exatamente a correspondência entre superfície de retina e superfície de córtex visual, que está transduzindo a informação daquela parte da retina, é esse. Aqui a gente tem os setores, a retina dividida em 12 setores, o campo visual dividido em 12 setores. E aqui as cores correspondentes mostrando a quantidade de superfície de córtex visual primário utilizada para representar ou transduzir as informações contidas nessas regiões. A gente vai estudar isso melhor na aula de sistema visual. A gente vai ver isso. Então é como se você visse, ou seja, o córtex parece com uma lente convexa. Já viram a cara de vocês nas costas de uma colher, nas costas de uma concha de feijão? O meio fica ampliado e a borda fica fininha, fica pequenininha. Exatamente é assim. É a distorção, que seria a projeção no nosso visual, da distorção do campo visual dentro do córtex visual primário. Isso tem um sentido, é óbvio que tem. A parte mais central, que é essa vermelhinha na imagem, que é a fóvea, ela é destinada a observar o mundo em detalhes. Tanto que quando você quer ver alguma coisa, você fixa o olhar. Você foca o olhar ali. A gente chama até na fisiologia de foveando a imagem. Você está jogando a fóvea ali. Que a fóvea, apesar de ela ter esse pontinho, um pontinho no meio do campo visual, ela representa 50% das células do córtex visual, estão ali para processar as formações da fóvea. Mostrando que existe essa distorção também. E na lateralidade, você não tem uma discriminação de fóvea. Procura aí, faz outra experiência. Pega dois dedos, coloca na frente. Ou o próprio compasso que vocês usaram. Pede para alguém abrir o compasso e coloca o compasso aqui na frente. E ver, você vai ver qual a distância mínima que você consegue ver, distinguir as duas pontas do compasso visualmente, jogando para a periferia do seu campo visual. Isso é exame mie médico. A pessoa que tem glaucoma, ela começa a perder a periferia e ela não percebe. Ela não percebe que está perdendo a periferia da visão. Porque essa parte periférica, ela é muito útil para a gente perceber que alguma coisa se moveu das nossas redondezas. Tanto que as células que estão ali são as células mais propícias para perceber movimento. Mas a discriminação é muito baixa. O que a gente está vendo à direita é o mapa, isso é córtex de macaco, das estrias, preto é o olho direito, branco é o olho esquerdo, em um dos cortes de um dos hemisférios. E essa ponta aqui, que você está vendo em MC, é exatamente a região macular da fóvea. Ou seja, cada olho, cada córtex, ele concentra a imagem de uma fóvea. Aqui em preto é o ponto cego do olho branco. O branco está ocupado por células do olho preto. Do outro olho é o ponto cego do olho. Vocês depois pesquisam na internet o que é o ponto cego e brinquem à vontade. Aqui a gente está vendo imagens de ressonância funcional, de mapeamento dessa retinotopia que a gente chama, ou seja, dessa proporção. Campo visual, retina e área de córtex. Vocês estão vendo aqui, são exatamente mapas coloridos de estímulos visuais para mostrar a representação deles dentro do córtex visual. Aqui embaixo você está vendo o cérebro, o cérebro córtex visual primário, V1, V2, V3, também tem um secundário aqui também, parte secundária. E aqui você tem ele esticado mostrando essa topografia do campo visual dentro do córtex. Aqui, estão vendo aqui a pontinha azul? Olha o tamanho da área azul ocupada pela bolinha do centro, está vendo? Nesse caso aqui. E aí vocês veem aqui no caso de que você usou estímulos radiais, está vendo? Para a gente ver, por exemplo, a gente consegue mapear tridimensionalmente o campo visual ali. E a gente vê isso de novo também no mapa radial. É só para vocês observarem como é que funciona. E essa, se não me engano, é a última slide da aula que mostra os mapas tonotópicos. Terceiro tipo de mapa cortical. À direita, o que vocês estão vendo? Eu não vou dar uma aula específica de sistema auditivo, mas vocês podem rever isso nas fisiologias de vocês na internet. A cóclea é onde você tem a transdução da onda mecânica do som em impulsos, ou seja, em potenciais de ação. É o órgão transdutor. Igual a retina é o órgão transdutor de luz. Os corpúsculos da pele é o órgão transdutor dos estímulos físicos que tocam a gente. Essa membrana timpânica, esse órgão transdutor, ou seja, a cóclea é enroladinha. Se eu esticar, ela vem numa coisa comprida. Pois é. Ali dentro tem uma coisa chamada membrana timpânica, ou rampa timpânica, que é, na verdade, uma membrana que tem uma espessura variável. Ela é grossa na base e vai sendo cada vez mais fininha lá na ponta. E essa membrana, ou seja, quando entra um som na cóclea, por ela ter uma espessura variável, ela vai vibrar com uma... Cada parte dela vai vibrar com cada tipo de frequência que chega ali no ouvido. E aqui a gente está vendo isso. Frequências mais graves, como 100 Hz, que seria o som... Vibra lá na ponta da rampa timpânica. Sons agudos, tipo 10... Vocês escutaram porque eu não vi som nenhum, mas imagina aquele som bem fininho, bem agudinho, já vibra aqui na base da rampa timpânica. O que a gente está vendo aqui é um timbre complexo, ou seja, um som. Esse som é uma conjunção de diversos tipos de frequências combinados, formando o que a gente chama de timbre. E hoje vai ter várias regiões paralelas da membrana vibrando ao mesmo tempo. E cada região dessa membrana está conectada às células do órgão de corte que tem um cíliozinho. Quando essa parte da membrana vibra, esse cíliozinho vibra também, fazendo com que aquela célula ali do órgão de corte dispare potenciais de ação, transduzindo a informação sonora por frequência. Ou seja, o nosso órgão de corte, ele transduz primordialmente frequências diferentes. O que existe lá, vocês estão vendo aqui, low frequency, high frequency. Existe toda uma organização tonotópica, que a gente chama. Isso aqui são núcleos da ponte do tronco cerebral. Onde estão os primeiros núcleos, como o núcleo coclear, por exemplo. Os primeiros núcleos, lembra que eu falei lá no início que o circuito auditivo do tronco era bem complexo, com várias, quatro, cinco estações de circuito. Então os neurônios de cada estação dessas, eles formam mapas tonotópicos, olha só. Até chegar lá no córtex auditivo primário, que é dividido em três partes, onde você tem vários mapas tonotópicos organizando essa frequência. O que acontece, ou seja, é que no momento em que você, isso aqui dentro do córtex usual primário, auditivo primário e somo sensitivo primário, você tem o que a gente chama de campos receptivos. O que é campo receptivo? ou CR, ou RF no inglês, receptive field, são um grupo de células na superfície cortical que transduz ou que representa a menor porção possível de espaço, campo visual, de frequência, ou seja, de 10 a 12 hertz. Isso aí é um campo receptivo tonotópico. Região de 5, de 1 grau, ou seja, de raio no meu campo visual. Isso é um campo receptivo visuotópico, retinotópico. Ou seja, um espaço de 2 milímetros na minha mão, no meu dedo, eu consigo distinguir. Isso é um campo receptivo somatossessorial. Esses campos receptivos, eles variam de tamanho. E isso dentro dos próprios córtex, dentro do corpo, ou seja, o espaço é variado. O campo receptivo das minhas costas, ele vai ser muito maior do que o campo receptivo da minha mão, para poder fazer a distinção entre um espaço e outro. Por isso que ocorre essa distorção lá dentro do meu cérebro. Agora, existe também que no córtex visual primário, auditivo primário e auditivo primário, é a menor proporção possível. Ou seja, são os menores campos receptivos. Quando você passa esse processamento para estações de córtex secundários, dentro daquela hierarquia que eu mostrei para vocês, continuam havendo campos receptivos naquelas células, mas eles vão crescendo. O que vai determinando, ou seja, que cada vez a minha capacidade de resolução topográfica vai diminuindo. A capacidade daquela região do cérebro reconhecer, ou seja, responder a porções diferentes do estímulo vai diminuindo. Ou seja, da minha pele, do campo visual ou da régua de frequências. Porém, essas células já vão ganhando especialização para classificar esses estímulos. Ou seja, o meu córtex, minha área V5, que é a área de cores, ela vai ter um campo receptivo imenso. Ou seja, não importa aonde no campo visual a imagem vai aparecer, as mesmas células ali vão estar disparando. Seria talvez isso aqui, esse nível aqui de campo receptivo. Porém, já vão existir células que só vão responder ao amarelo, só vão responder ao azul, só vão responder ao vermelho. Ou seja, vai havendo essa transformação no papel funcional das células. Enquanto nos cortes primários elas formam esses mapas topográficos, seja tonotópico, retinotópico ou somatotópico, nos cortes secundários esses mapas topográficos já vão sumir. E essas células vão ganhar um papel funcional de representar o que ou onde aquelas coisas estão. Ou seja, vai se começar a formar as nossas representações perceptuais. Porque a percepção é exatamente a capacidade do cérebro de classificar o que está sendo transduzido pelos órgãos sentidos. Isto é o Dimitri, isso é uma classificação. Isso aqui é um quadro do tio Bosco, isso aqui é uma classificação. Isso aqui é parede branca, isso é uma classificação. Então as células vão se tornando grandes classificadoras. Legal, né? Nunca vocês vão ver isso em aula nenhuma de neurociências modéstia à parte. Então, acabamos essa aula de neuroanatomia funcional, de a gente inclusive introduzir os mapas corticais, que são uma matéria muito difícil das pessoas compreenderem, mas eu acho que ficou bem explicadinho. E com isso vai facilitar muito a gente começar a estudar a percepção que vai ser a primeira aula do segundo ciclo. Esse primeiro ciclo do curso, que veio da aula 1 e vai terminar na próxima aula, é um ciclo onde a gente está estudando os paradigmas fundamentais da neurociência. Depois a gente vai começar a estudar as funções, né? Vai ser a percepção, emoção, memória, controle executivo, o que chamam de cognição superior, né? Motricidade. Onde a gente já vai estudar essas partes do cérebro e a relação entre elas. Ou seja, para vocês chegarem lá, vocês precisam ter todos esses conhecimentos, para saber como é que eu vou ensinar para vocês esse sistema visual, se vocês não souberem o que é um mapa retinotópico. Agora vocês sabem. Beijo para vocês que eu estou cansado, tá? Tchau.